Só eu sei E ter que me sentir assim Com vontade de chorar Só eu sei Os problemas que eu encontrei Só eu sei Quantas vezes eu me assustei Mas não tem nada a ver com medo De continuar Quando a minha voz se cala O coração tenta falar Hoje eu posso ver Que existe um mundo mais bonito Onde o som do violão Alegra o meu caminho Eu sei que tenho mais Verdadeiros amigos Eu sei que há alguém mais Alguém espera o meu melhor Sorriso Só eu sei Os problemas que eu encontrei Só eu sei Quantas vezes eu me assustei Mas não tem nada a ver com medo De continuar Quando a minha voz se cala O coração tenta falar O coração tenta falar Hoje eu posso ver Que existe um mundo mais bonito Onde o som do violão Alegra o meu caminho Eu sei Eu sei Que tenho mais Verdadeiros amigos Eu sei que há alguém mais Alguém espera o meu melhor Sorriso 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 Sorriso